o quarto não é meu Deus tá doido e eu tô de novo e aí é isso aí que o jogo salvou aqui é a gente só tem que adiantar eu sei lá no final da isso E aí E aí E aí Oi E aí a situação tá acabando e eu vou ter um monte de crise a gente dá 9 mil deu 18 mil cê viu que ele dá um monte de 9 mil e tudo é verdade eu não sabe nada então o que é que eu sei que o que é que o que é que o que é que a gente não dá para ver não E aí o bicho vai morrer Vai morrer Chegou Chegando É fácil não é você que tem o dedo Ele está matando mesmo Luz aqui Matei fui jantar E aí pobre E aí 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 Caraca que bicho difícil Tirou meu B Olha lá eu perdi o B Não me pegou Acabado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Afe O que é isso? Ele não estava, mas o jovem pode desviar O que é isso? De novo, ele usa o DEA, não? Eu tenho que usar longe dele Não, não estou mudando Você viu? Abseguição Abseguição Agora você tomou, 2013 Abseguição 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 Vários escudos também Agora você vai começar a chamar Porque acabou Agora pegou EK Esse aqui é bom Estou aprisionada? Ih, me prendeu, mano Nossa, vou tomar um dano aqui Vou até ver aqui O que é isso? Que loucura esse cara Ah, o meu negócio tirou o ovo dele Que é isso? Foda, você vê só, hein? Cadê ele? Ele já está morrendo mesmo? O que eu faço aqui? Eu tenho que ir lá nele? Já matou o meu Já? Já matou o meu Já matou Já matou Não, não Não, não Não, não Não Deve ser que está tudo meu O negócio que é suporte Ah, mas eu também estou apanhando com borra Estou ruim Aí, eu vou estar espalhando Ah, estou ruim Eu caio aí Ah, não, aqui Não Isso Acabou E fiz meu Já terminou E agora Comprei Com 10 reais Vamos ver Ah, e dois Comigo é nem que estreia Então já vou matei Deixa eu ter que voar Aqui O dano que tira Vai Sai, sai, sai De novo Vou surtar Vou surtar Vamos morrer Ele está apanhando Ele parte do meio Cadê ele? Vem cá monstro Eu não vou sair Não vou deixar Deve ser Deve ser Quero Não sei Não sei Não sei O que você está esperando? Não, não, não. Não, não. Não, não. Usa longe dele. Usa longe dele. Eles tiramos quatro vezes, meu Deus. Aí tem que estar 33 segundos para carregar. Mas eles tem que usar perto, que você não está mudando. Não, eu estou assim. Vou usar, aí vou apertar e ir nele, né? É só pegar o dedo dele e se prender ele. É, agora eu estou nele. O que é que está acontecendo? Você pode encontrar a escuridão dentro de você. Que desculpa! Isso não faz sentido. Agora eu estou nele. Ele vai bater enquantoiro. Asking misso entre mim. Ele vai bater as ruas depois. Ele vai bater a funcionária. Ele vai bater para chuveiro, mas queいる você não acontece. Ele vai bater o que 삼c intersections. Mas essa voltas casi até aí... Would you? Ele vai bater para a stove would? Esse aqui é gravado mesmo agora, eu assustei. Voltei de novo, eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto. Não, não, vem cá. Eu tenho que fazer árvores, que já está. O que é essa de árvores? Tem que fazer árvores. Isso que é uma bosta você ter um monte de personagem. Aí se você não faz, se atrasa tudo. Ah, eu estou fazendo aquela ilha que não dá para abrir mato, velho, que é a ilha toda doida. Minha mãe, minha mãe, que gracinha, velho. Tem alguém que vinha aqui também, tinha, esqueço o nome dele. Tem alguma carinha para ver? É, ele vinha no Discord e esqueceu o nome dele. Acho que é 7. É o 7. Trata. Trata mesmo. Tá meia? Comiminho. Apaiado esse vídeo também. Vem. É. Não, isso aí é difícil, né? Sim. Não. Não. É. Não. 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 é muito bonitinho matou não você foi rapidão mas o menino pede liga pra garota o menino tido na expulsão e se a expulsão acabou não usou todo esse aqui só tem mais sim pode ir lá quando vai ter que colatar e tenta eu te conectar no celular é que quando eu lutar coisa né você fala plantinho oi 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 que é que vai ir lá agora eu não acredito ela chega agora eu vou cortá-la aonde eu vou cortá-la imagine que o momento clara E aí E aí E aí E aí eu tô com o personagem principal você tem que olhar se tem uma azul ou outra expulsão lá nem eu seja o baú principal até que tem não tá dando pra passar né é eu vou ter que olhar lá nesse o que eu acho que a gente tá acabando a missão tudo vou olhar e acabou esse mapa nós vamos gerar agora eu vai lá para teleporte você vê mulher de poção você pode comprar poção é pode vincar olha que tem mulher de poção ah tá lá dentro a poção aí é muito forte ele tá no seu 1 e 5 N o que que fazer? a minha também só tem 4 ela vai acabar agora eu tenho que comprar o que é melhor esperar a sua acabar também que aí né tá junto não tô falando acaba a minha outra infinita ah boa vontade tem que comprar aqui ó vem cá aqui ó e aí você compra compra dessa aqui ó faz isso que você tava usando de 400 e de 180 vai lá na hora você compra aí dela umas e os 50 tá bom e aí mas quantos que vem cada que eu compro aqui uma vou comprar 50 uma hã? também uma não aperta contra o shift né tem que apertar shift a sim é é é é é é é 49 49 que eu já comprei não ainda faz compra vai comprar mais alguma? acho que eu comprei uma mais barata também não foi não? não aí você vai sair daí fecha aqui vai sair vai sair vai ir vai dormir vai a pdoe com ela vai ver tira a pdoe com a pdoe com ela um não Sacor eu já já tô eu não conversei com o cara dele é você apertou FC agora vai ter que chegar mil e tantos itens para trocar agora e 73 aqui já na conta do meu amigo e me quanto 73 de 1.100 ele quer quanto eu tenho que fazer puniça inteira ainda não acabou não tem que ir lá mas é a última eu sei que é a última não importa tá mil e 73 tem que fazer mil e 100 isso ah tá quase não não tem que fazer só 1100 tem que fazer 1100 para chegar em puniça e quando eu chegar em puniça mais uma hora e meia mais mais ou menos de missão e mora em meia dois horas eu tô sozinha amor o que eu acho o que eu não tenho que ir lá volta é ele é ele é uma pancata lembra que a planta o que eu acho que eu acho que não é esse aqui não eu acho que é mais ali embaixo tá vendo o que eu não posso não pode demora que tem a forma ele vê que leva que você tá depois de planta ele eu tô aqui tá levando seis ainda velho tá quanto oito já não tô oito é oito eu falei foto tem que pegar aqui ó tem que ter a gente não tem que fazer o cubo velho eu peguei muito eu tô vendo o levador ali, o levador não tava vindo o levador tá vindo, ele vai voltar de novo, não vai esperar ela não vai pegar não? pô, eu tô tentando pegar mas ele vai me acerta, toda hora ele me acerta aí vai matar ele, mas ele tá sozinho pronto, levador tá voltando, levador morre, eu tô level oito, vai ele tem que ficar catando, é só essas coisas ei ele tem que ter catado nem início de novo, de novo, outro, nunca mato água já bom é, tô com muita sede, você não tá entendendo eu acho que sou uma sereia tem que trazer a garrafa lá, é claro eu acho que sou uma sereia vai 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 vou no... no discórdia da guilda eu já volto ah nem sei o que ele falou, não entendi nem ouvi o que ele falou por aqui é o discórdia da guilda eu já volto 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 é a última missão não sei quando fizer essa última missão não tem jeito de olhar 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 mamãe a gente que vai pegar mais que numakg é, é, mãe que foi bem o peito não tinha material aquela lá não se confio não tem música e eu não pode abrir barco tá ó se tivesse você acabou tá bom só isso agora tu mora a caga t分鐘 vim, eu mostro agora que acabou ah eu vou ter que fazer xixi e bora E aí o que que eu fui andando não é longe né não vai não não vai tudo pode ir porque eu vou ter que entrar aí E aí eu peço que ele pode pegar o cavalo para pensar E aí e eu acabamos o mapa onde a gente aí Patrício E aí é mulher cara de quem quer dar que credo aí lembra não virar quem quer dar e dá na cara dela carta de arc of devotion não dá meio que me errar o banco do raporte tem disso não é da raporte e que é raporte aqui ó o coração nisso o coração deixa eu ver se tava me dar um coração e aí queira a paixão rá para ele o mensagem e assim, ah sei lá que vai ficar eu o é uma missão importante você lembra? é o do cabelão na bolha? sim, que aí o cara se por ela só... não é bater não é bateu, não é bateu você é vampiro? é a gangue do mal vou tirar pode ficar também, colher, um pouco do céu como Zyka vamos porca mão demorou demorou, não foi dias meu pai amando completo ponto de skill aqui vai ganhar skill point nessa quest ah é? olha essa aqui ah, já aceitei eu já completei, já peguei isso aí tudo esse aqui skill point olha nesse aí vai pegar essa roxa? é, ela que vai dar skill point ah tá, pensei que era azul mas acabou de completar não não é verdade é isso aqui? vai aqui a chama aqui os errados de terra vai dinheiro acho que ela aí desce de submissão é assim que não pegou nossa lá onde é que ela tem que fazer ela de navegar em skill point você fala onde você pôde seus pontos de skill dois aperta lá tá eu puse na AR e o outro acho que a outra tem esse aqui é a segunda né que não usou muito põe nesse W aí ó a chique e dá para pôr no outro e pronto esse bilhete aposto e agora a gente tem que pegar lá no incendio tem que pedir nessa aqui ó e agora você vai fazer um seguinte vai vir aqui ó e aí tá e eu vou ver acho que a gente abriu um negócio para pegar uma nova armadura e o donjon e a gente abriu a donjon de phaethon a gente consegue fazer sozinho phaethon as donjon e os dois e e e e e e você já vai poder pegar como é que é quando você terminar feito você já vai poder pegar a gente acabou feito a não feito não a gente estava em qual era eu vou olhar quando eu tô é a gente tá em feito a gente terminou a atenção de feito eu terminei qual crash a festa o que é que ela naquele bate imitei não repete qual crash é a festa que a da da legião lá da você fez a guerra lá a chuva a chuva negra que é isso que estou desazido de feita E aí e aqui pelo reto ele e então diz que não vai fazer lá deixar o dom de feita não vai sentir três três não Puta cara, você me pegou, mas eu acho que a tira é treja Na hora que você dança a beleza, sabe que na causa dungeon Na hora que você passa o mouse em cima do, sabe onde mostra os prêmios? Lá fala que o item que você vai pegar Aí você passa o mouse e vê se a tira é treja Não, tá a tira é dois a azul Só que talvez você tenha que fazer punica Punica é o que a tira é três Mas a gente vai lá pra punicar agora, a gente acabou feito, né? Então você já pode ir lá pra punir, que leve, que leve 1.100? É mesmo Aí vai só fazer Não, eu tomei Eu tomei 43 e ela tá 1.33 Nossa, abriu sempre pra ir pra lá É, vou fazer chá os dungeons aqui Espera a loja aí Espera a loja Espera a loja Espera a loja Essa challenge abissal dungeon Os itens é... é tudo equilibrado com o time ou não? Que foi venha Que foi venha Tá um caminho Não, não Não, não Então tá um caminho É, eu não Deixa eu me entender É, eu não É, eu não Você tá falando Posso? Mas quem a gente defende lá é a pisca lá na água, é vocês dão Olha o canto de cacheta Pega as cachetas aqui Um, muita cacheta é a caqueta de cura eu gosto de fazer a mãe que você precisar de abrir aqui ó essa questão abre nada disso beleza nenhuma nenhuma nem essa aqui ó de pedra seria boa aí você já pode abrir foi da missão é de abrir um e aí o que é uma passo melhor da parte vai amor você não tem level por vim pra cá mano esses negócios ninguém vai com parte não né velho pode aceitar pode depois é para a dor de dano eu vou tentar fazer um negócio aqui você não tira esse aqui e dois aqui dá para você deixar essa aqui level 7 level 7 que que você faz aumenta o dano da área de área agora você vai aumentar o dano da área e vai ser bom para a gente fazer isso aqui essa minha ideia para a gente fazer mais isso aqui ó também depois ela em área para melhor mesmo depois tem que fazer uma de dano mesmo e senhora e aí eu não mudei nem a bilhão e eu quero que eu vou esperar para mudar minha vida e valeu aí eu morreu E aí mudou eu vim mudar E aí mudou 360 aqui de pé praticamente e não é para você né tá pegando essas pedra palpadinha é para fazer isso aqui mais uma vez e aí muda e pratica ratic você virando até 0 adíятно d작 ela E aí Não, 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 não Que? Não, eu acho que não É pra fazer a play que ruim o último portal Pights P fingerprints Nossa que saco quer fazer isso aqui não quer isso Vai com isso, não é? esse jogo é muito errado alguma coisa desse trem de igual você tem que terminar a feitão para ganhar tier 2 aquele que tinha dois que já ganhou bem antes tem que abrir esse trem quando você entrar agora na velha para ir com ele que ela deveria terminar não terminar bonito para fazer o chefão nossa vocês vão fazer política direto então recomendo nem fazer causa da recalcão se deixar para fazer depois que terminar bonito porque se vocês pula entendeu entendeu Peraí como é que é o invés de você fazer as calcões você não fez nenhuma né no personagem não você já fez a calcão mas tá fazendo agora só pegar e lendo ah tá se você pegar e lendo é bom é e aí e aí o bem que melhor é o que está e aí E aí E aí E aí E aí o suco também você não pega o poder aqui que eu vi que eu não entendi esse quer que ele não Eu quero que eu peguei. E aí? Eu quero que eu peguei. Quero que eu peguei. e a mão se você bateu na minoria E aí E aí e a bruxa tá morrendo ele tá acabando aí Acabou! Acabou! Feito! Oh, bem negocionei! Boa amor! E agora? Agora sai, vamos ver se tá pra upar. Ah, encontrei ele no chão. Não, no meu, meu inventário tá feio. Quer ver? Olha lá, fala aí, ó. Vamos quebrar, né? Deixa eu ver meu inventário. Tá cheirinho. Quase. Ó, esse aqui é bom. Upar. Aqui é pra upar. Ah, não. Eu preciso é de rapidez. Eu vou quebrar isso tudo. Ah, não. Exato, tu pode quebrar, só esses amarelos. Ah? Esses azuis que tu pode quebrar, né? Aí quebrou foi tu, tanto amarelo. É. Mas cê viu? Se tem algo bom. É, mas tão menos. Aí já vai trocar, então nem tô olhando tanto assim. Olhei por alta. Ixi. Não deu muita pedra, hein? O peço só um leve. E faltou pedra ainda. Não. É, fodeu. Não deu por passar um. Não. Não deu por rua. Não deu por conta. Não deu por conta. Um mil quarenta e seis. Um mil e trinta e três. Vai lá lá o pá. Esse cara vai ocupar. Nossa amor, agora eu fervo. Onde você quer mesmo? O besta não veio aqui. O que? O que você quer ver? Ah, eu vou pegar essas pedras também, depois que você vai ver se algum é bom ou não é que saiu. É que a barriga que ela ali é boa, não é? O barricado é de cima, de cima. É essa? Aqui, ó, pedra de cima. É. Carregata. Vou testar ela. Deixa eu ver. É, esse aqui dá, ó. Pode tentar. Nossa, Deus, 75%, ó lá. Deu. Ó. Tá começando a ganhar dinheiro. Nossa, que... Ah, não. Desisto. Não. Esse pedra de cima é muito ruim. As altas não dá. Ei, se eu fizer isso, se tu trazer isso, não dá. Alguém entrou no canal. Bate. Eu adoro. Qualquer que é mais aqui que eu não ouvi. O que que fez? Ah, 4, 4, 4. É, né? É assim, eu acho, eu não sei. O que que é que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? 1.36m Eu estou com ele Mas eu estou com ele 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 Esse aqui pode abrir, velho. Pode pegar esse aqui também, não precisa dessa pedra, Azul. Não, isso aí não. Essas aqui pode escolher várias pedras que são aba. Tá. Então, vamos lá. Essa aqui vai quebrar também. Essa aqui vai quebrar. Aqui uma pergunta. Depois que eu fiz isso aqui, deu nível 2 mais 4. Eu posso de novo mais 3? Ótimo, se você não usar pode. Não faz skill que você não tá usando na build 1 lá, rapaz. Deixa eu olhar pro meu botão. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente precisa de Pedra Azul, e agora... Ô, ô, ô Fabrício. Oi. A gente precisa de Pedra Azul, Fábio. A gente tem aqui a caixinha que a gente escolhe Pedra Azul. Rolos a deixar pra Tier 3. É ele que agora não consigo falar. Tá. Que que é isso? Que que é isso, Jove? Sabe. Ah, amor do céu, deixa eu ver aqui. De 1.100? Não é o nosso level item leve, amor? Vamos inventar? Não deu. Gosto. Vamos lá, vamos lá mais uma. Quebra aqui a Pedra ali, a dourada lá, se não for usar, e bora mais uma. Ok. Deu. 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 Como é que você conseguiu fazer o que é pra gente ir na próxima? Deixa eu ver aqui uma coisa, Pera. Tá. 42.255. Ó, isso aqui ficou melhor. Deu 45.000 a que eu fiz agora. Deu 444. Deixar ela. Por que isso deu 45.000? A pedra que eu fiz agora. Que deu 444. Deixar ela. Deixar ela. O fogo está no ar. Olha essa vaca, se gemendo, cara. Como é que eu tô fazendo ela? Você tá de perna. Ué, as duas agora tem cinco. Pronto, peraí. Acho que é melhor. Sim, tem coisas aqui. Tem coisas pra vender. Sim. Vamos lá, minha. Se calma, meu irmão. Eles precisam seguir pra mim. Vai pegar alguma? Pode pegar. Os outros não devem pegar, não? Serão um que deu. A gente tem que fazer esse decubi aqui, ó. Esse decubi. Acabou, amor? Acabei. Vamos lá? Vamos lá? Tá no skill de dano aí? Na bio de área? Já o dois, né? Agora eu tô. Tá? Uhum. E você não? Porque você não conseguiu pôr 140 de item? Não. Que morte. Não tem pra... Não tem pra... É... Qual que tá precisando? O que você dá pra usar? Não, não sei o que não. Não, não, não. Não, não, não. Essa aqui tá precisando dessa e dessa aqui. Deixar as outras claras mesmo. Cadê? É que isso aqui é pra fabricar ali. Não usar nada não. Essa aqui é bom você usar ela na última lá, ó. Tá vendo? A mais forte. Dá só 200, talvez pegar essa. Eu também tenho isso aqui. Uhum. Acho que compensa a gente abrir. Uhum. A melhor é a última, né? É. É. O melhor é a última. Isso tá quanto? Uhum. Não tem outras coisas pra gente pegar aqui? Isso aqui vai dar pouco. Tá vendo? Dá... Ai, ai, ai. Esse aí eu... Aí eu preciso pegar aí. É, só que a gente só tem um dessa. Esse aqui. E a Bissau Dungeon. Esse aqui nós temos. Esse eu não ganho não? Não. Então não dão. Então não dão. Uhum. Ó, não. Pode fazer isso aqui? Esse aqui da Bissau. Boa! Isso aqui... Vai dar essas joias muito melhor que a nossa, né? Ou acho que... Não sei se é melhor. Não, não é não. É igual a nossa. Vai dar livro, né? Essas coisas que a gente tem que fazer. Vai dar livro. Essa primeira a gente fez. Já fez. Ah, eu não sei se nós usamos essas pedras aqui, ó. Cadê? Essa... Tem esse aqui também de Destrux. Tem essas caixas aí também? Não tem? Isso aí, ó. Pedra, ó. Pedra vermelha também não tem? Ô, Fabrício. Ei. errou de borrela... A gente tá precisando de pegar mil e cem. Aí já viu aquelas pedras que você escolhe, o tira da pedra, tier um, tier dois, tier três, a bola que abrir aqui lá no Tier 2? Eu tenho que pegar do Tier twice. Não, eu peguei o que você escolhe. Eu vou acabar com o trabalho de sal, né? Você tem essas aqui que eu posso colher, ali nenhum do Tier 1, do Tier 2 ou 200 do Tier 3. você acha que compensa abrir agora ou espera chegar no tier 3 guarda guarda mas como é que não vai pegar os itens agora não se quiser gastar mais eu guardaria e se a gente fazer o cubo da esses pontos ou não e você conseguir pegar mas eu guardaria eu tenho que guardar até hoje você tem o que guardado até hoje e aí meu deus do céu Ah A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí e aí mas que eu sei o nome do ataque forte E aí E aí E aí E aí E aí Não é só a alma Ai 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 Oh, sei Ai, sei, sei, sei Ah, meu amor e aí e aí e aí o trem e a gente vai fazer tá falando nem olhei aperta aí não volta de pedra do ruim de azul né abriu uma missão para mim a gente pegou muito ouro é bom eu vou ter que quebrar todas essas joias vai ver se tem espaço não ainda tem tem agora E aí não, 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 não ele não morreu apetou não morreu apetou Nossa, é merda fácil. Vamos lá. . . E a dor da cima. Cara, eu ergo tudo. eu vou ter que quebrar isso aqui é o que você me explica tá eu vou ficar com o item vou ter que quebrar item de novo ah peguei as pedrinhas aceita arte agora tem um trem aqui ó para pegar é raro é um anel vou te quebrar os águas não tem é porque meu que eu gostava fome tá aí eu peguei um monte de coisa é pedra que tinha agora tem que ver poupar a mãe né nunca vai chegar chegando 1.100 assim rápido ou Fabrício Oi o boy e o cubo dá o que para quebrados ele vai ajudar a gente o corpo que dá recurso para você dar onde vai você pode pegar ali só tem um aqui que é bom, esse aqui é melhor que o meu mas esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não vou só equipar um brinco aqui, olhei rapidão por alto, tinha um que só ganhava lá isso, ele ganhou gemas? tem um monte de gemas, tem que fazer agora o que eu vou ter que fazer, lembrar aí agora você vai teleportar lá pra cima quer fazer a gemas também não? e o cubo, dá o que? pera que agora tem um momento bem tenso aqui vem cá no baú, o que você tem que esse aqui é pra guardar, tá? então ó, esse aqui é pra guardar no baú pera aí hoje eu faço a gema você vai fazer depois também, né? não, vou fazer agora, só tô guardando isso aqui pra organizar ah tá é, pode guardar então esse, cadê? esse aqui? esse saquinho aqui, ó esse saco e ele é do vermelho cadê o vermelho? tá, tipo, achou aí, eu... acho que não tem o vermelho tem um monte esse aqui ó, de guardar? eu tenho 31 onda azul e... aqui eu tenho vermelho, mas eu tô aqui já e é só cinco eu tenho, olha lá, esse do vermelho tem que ter o da azul não tem cinco vai guardar o que mais? essa espeta aqui? vou guardar, vou guardar pro enquanto, vai usar vou guardar pro enquanto aqui também muita coisa de upar no seu baú ali você pode abrir eu tenho poção, ó aqui olha aí, peraí, você pega o poção ali três deve ser legal vou deixar assim só que essa aqui é só duas é tá bom tá bom pronto aí, agora você vai teleportar não tem porta não imagina é lá em cima, tá vendo? ó, tá a missão aqui boss roxo vem cá boss roxo e moxo com o peixe com o peixe não apareceu isso aí pra você, não? apareceu aqui já tá completo olha lá os itens que dá olha lá o espone pedra eu tenho que ficar, não tem não? pra ver se deu não, tem que ir lá em cima não, tem que ir lá em cima então, vou lá pra olha o cubo aqui, ó o cubo desse jeito aqui, não sei o que que é o cubo desse jeito aqui, não sei o que que é o cubo desse aqui e livra doido é estranho, não sei o que que serve isso tem que esperar ele entrar pra nós fazer o cubo dessa e você pode fazer entre ele o cubo vai amor que? é, você tem um de dois desses olha os outros você tem esse é você tem uma passagem eu tenho esse aqui não vai, vai, não sei o que vamos lá, opa eu acho que esse personagem aqui vai ter que esperar que eu tenho que fazer nesse aqui por dia não pode fazer mais com eles e cadê o E aí ó tentou para ir e isso aí vai demorar eu tô aqui pouquinho pedrinha só por ali e acabou a pedra e acabou de novo eu vou poupar um level não deu para arrumar nada o que eu tô tô nossa não é um jeito foi um por 1050 amor te ver 2040 agora agora acho que tá aí naquela de uma 40 né e traduz lá que você falou sei lá que a gente abre aqui as pedras da a minha disse que ela tá um cada pedra que abrir e dá um level já tudo leva um dia o meu tá nível 10 ainda mais o que está 14 12 12 12 12 não posso dar meu time aqui o pó o óleo oi 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 vai eu chego daquela hora você que você demora sai da caverna e as vezes quem demora F peppers o grupo ó ele sai por outro vídeo próximo assim então a gente pode eu já tá falta um você pode fazer a gente abre e só que tu fica ficar muito que as pedras para perder nesse o fim o que tem que deixar tudo mesmo 15 para deixar isso aí e se eu fizesse o cubo ou tem a parte de área que o j1 perto o alto j mas você escolhe aqui as que dá tá vendo é a fica do dia da semana só os donjon puxado o que é que você vai achar essas pedras que você precisa a minha não tá aparecendo e a sua sala eu só tenho esse aqui e seguir até aqui não é preciso mesmo não tá tendo aqui não tem não tem mesmo que eu tô precisando acho que eu estou aqui é duas eu não tenho mesmo a nossa a gente tem que fazer essa missão aqui ó vem cá olha a porta para lá o negócio aqui deixa eu ver se vai é o que se vai dar isso aqui é mais perto não o dia que você acha melhor amor eu fui no de baixo não tem o bocado perto de você eu nem olhei direito e não vai te incomodar eu acho que eu vou levar a dor não sei o que é vem vem e essa missão que vai dar para todos os personagens de nosso é bom a honra é o ponto de habilidade o que é bom né e aí vai ter um evento ali e aí o que é só um resumo um evento Cara, que mulher maldita. Essa é a de cabelo branco? Belongo? É a Icas. É que ela tem uma mecânica que ela fica se seduzindo e ela fica passando uma digitação pra você fazer. É muito rápido, não dá. Ah, entendi. Ai, é foda. Esse é o nível lá na frente também, né? Tomara que essa quest não seja ainda, né? Entra lá. Cara, que que é uma família. Ataque doce. Não, e que tanto trem, a gente vai chegar lá. Já ativa o portal, já parece com o cara. Você tá aí ainda, amor? Entra na caverna, na dúvida. Pode aceitar. Tu aceitou, né? Sim. Tá, eu vou te sair daqui a pouco. Muda minha build, então... Só ativa o portal aqui, porque aí já fica pronto. Tô mexendo minha build antes de agradecer. Vou pôr no W. Tchau, Tchau. 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 Nossa eu não tô com a build de suporte eu te falei acabei de avisar eu disse que eu nem vi eu te avisei acabei que eu tenho que trocar a build eu nem ouvi tipo assim nem e aí o povo é morrer sem eu sei que não morrer calma não vai não puxar agora morrer é porque é muito ruim ninguém perdeu vida ainda amor o secret perdeu um ticket agora entendeu cara chama você fica sei lá o nome desse cara e aí ele só perdeu um tiquinho é só deu shield mas me tomou daninho e vai matar ela agora em desvia ao chão e aí 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 Oh my god, não é possível. Cara, tu tá perto não, quando eu tô esquemando assim. Nossa, tá dando muita coisa. Ih, tá invencível. Tu tá pegando vida com o borra, hein, amor. Não, eu tô mesmo. Vai, sai do fogo. Não, tu foi do fogo. Como é que você perdeu isso tudo de vida, velho? Ele acabou de chegar. Ai, e aqui tem que fazer o quê? Pegar a pedra e levar a pedra pra ele. Tem que estudar mesmo a pedra. Mesmo a cor, né? Nossa, pai. Nossa, Deus. O negócio que eu sou inimigo. A bola preta, a branca, pode ser. Vamos desviar, já era. Acabei. Vamos lá. Onde você tá indo, mano? Ai, eu ia ver. Você não foi lá trocar essa build? Não trocou? Eu não sei, porque não tá dando, não. Você não foi lá trocar? Eu vou ver se deu certo. Hã? Eu vou ver, porque a build que tá aqui, eu vou ver que tá aqui. Não, velho, vem cá, já era. Não, não, não. Qual que tá da build? Azul. E você não trocou, cara? Você voltou lá, você não ajuda a gente. Vai, vai aí, mais uma. Ah, vai, é, sim. Vai, vai, vai. Vamos morrer. Eu nem vou curar mais. Tem lugar de chegar até a poção, não dá. Ele tava ruim, eu fiz o dois. Tava certinho antes, eu fiz o dois, aí ele foi errado. Ah, você foi pra trocar ou foi errado, então? Você falou que não trocou e foi lá pra deixar errado. Pensei que tava errado, aí eu fui lá trocar. E quando eu fui trocar, eu pus no errado. Só que já tava certo. Vou nem me colocar aqui mais. Não, não foi não, mãe. Não precisa nem gastar porção primeiramente, porque eu tenho três lá. Ah, então vai dar pra... Não, porque vai acabar. Mas vai acabar, eu não vou usar, porque vai acabar o jogo, porque... Tá, e ele vai ter que sair? Você foi lá trocar e não trocou, mano. Eu troquei, eu preciso fazer nada de errado. Você entendeu? Você foi lá, você tava fechando aí, a gente não trocou. Não tava na certa, não? Não, você foi lá e não trocou, mano. Só tem olhado embaixo. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. eu tenho feito ela ó ganhei um livro lendário por ter feito maquinista não sei o que vale 10k de gold mais ou menos não tem como decidir pagar restart na dungeon não mano agora consigo ver compartilha deixa eu ver o que você tá fazendo fazendo um lugar que não conseguia nem nem consegui entender o que você falava era muito intenso era um vídeo sobre o cubo o cubo da SV que que o cubo dá é que assim o cubo vamos lá o cubo quando você começa a fazer o cubo objetivo é você fazer o cubo até você pegar o último baú quanto menos tempo você matar quanto menos tempo você conseguir complicar da sala mais rápido que você compre o objetivo objetivo é você pegar o último baú pegou o último baú na hora que você abre ele você pode ter chance de pegar livro lendário e você pega materiais de roninho ali você pega é uma peça que melhora a sua chance de é isso que o cubo te dá o que que eu posso te dar ele te dá líquido estômago e te dá gema tá aquela gema que você consegue fundir aham é o cubo ele só vai te dar o baú só o baú que tem material de refino dentro e livro de inglês só isso que ele vai te dar que sai da dunja aqui tipo assim eu não quero mais jogar essa dunja aí como que eu mando sair e o povo começar de novo que todo mundo tem que querer você tem que ficar lá em restart o pessoal tem que concordar com você onde que é é de ter né assalto detener aqui ó eu acho que eu vou apertar não é aqui você passar aí ela não é perto do relógio perto do relógio tem um negócio lá olha stop ride eu acho que é só stop ride acho que restart é só quando é adição a guardia é é é é a stop para você ficar barra a raiz ah entendi a nossa beleza mas como é que ele me dá uma líquida que a gente tem uma raiz o bicho chato de fazer é muito difícil a nossa quando vocês vão fazer vocês vão pirar meu deus e Bruno é muita muita mentora nós perdendo aqui e tu falando o tempo todo que eu ainda vencível eu não entendi nada nós perder mais perder essa vocês tem que fazer o achate falar que é por causa disso mas é ué então tá vendo então isso é fato tomara que não perca eu tô ferrada eu nem acredito que fiz a bike que difícil só três o suporte é eu te vejo aí quando nós entrou muda as esquinas também tem outra coisa não ia nem tava pensando pensando que você tá louco E aí 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 e não me bebeu não é porque ele jogou um trem aí eu saí voltei no lado que tá nele e aí ó não sai aí que bom ó eu já tenho material para fazer um outro equipamento da parte eu tô batendo esse bicho o tempo todo eu vou encher esse x aqui daqui a pouco E aí eu nem preciso encher tava no final só porque tava quase enchendo você falou que a função do cubo é pegar o último baú né Fabrício sim mas o que o que que tem nesse último baú tem material você pega mais material o material do tier 2 é eu vou chamar o reino para fazer pega os dois são dois tá é eu tô vendo que é a pedra como é que se você pegar os dois você pode sair a gente vai liberar eu achei que ó deu certo eu consegui me passar estranho mesmo fazendo isso voltando a vida deu certo isso que importa é isso que importa tá bom isso aqui ó você pode quebrar que você pegou de item é essa cacheta você vai abrir e aí eu tenho prestando atenção que está falando espera e o abrir cacheta eu acho que você cachetei ó Eu acho que é suar o que eu tenho que fazer. Ele já fez isso, já. Então, eu e ela vai ter que fazer cubo pra ganhar os pontos, né? Vai. Porque as dungeons, os treinóis tu já fez. O bom do cubo é que você pode fazer quantas vezes você quiser, desde que você tem um ticket. A gente tem dois títulos do primeiro e um títulos do segundo. É. É pouco, né? Deve ter que fazer isso aqui, né? Não aceitou? Uai, eu fui olhar se eu já tinha aceitado, se era pra me aceitar ou não, depois eu aperto, né? Aí pronto. O que é que você já fez? Nunca fez, né? Eu tenho que fazer uma peça, porra. Eu tenho que criar ombreira. Eu não fiz nada. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou ter que ser para o resto. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Eu tenho mais peças da Vycas. Falta só um equipamento do legionário pra mim, Bruno. O que é o legionário? Agora eu consegui pegar material para fazer uma peça só. É praticamente uma peça por semana. Mas o que é esse legionário? Legionário? É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Não tem como eu abrir agora. Mas tá na dentro da área. Não tem como eu andare. Não tem como eu ir. É isso aí. Aqui tá na parte de lado. Oi, foi. Tem como eu ir. O que é que é isso? Sim. Bom, eu vou matar. Vou matar a parte de lado. Olha aonde que tem que ir, olha o mapa pra você ver, vamos ver aqui ó, o livro que eu dropei, mas não sei o que, vamos ver, quanto que tá valendo na loja, ah tá valendo pouco, agora tá valendo 2k. Mata esse dia, não vai dar pra passar, ai deu, você vai ser cleansed de seus sinos antes da roda e ser enlouquecido com a droga. Vamos ver se eu dropei algum leque, tá aqui ó. Tive muito dano nele, vai ser T3 que não dá pra mais gente carregar. Swiftiness, Master Trawler, Signifocus. Vale alguma coisa? Não. Expert, O, crítico e Swiftiness. Expert, Expert, Expert. Não, eu acho que não bate nada, não valeu. Julgamento, concert doll, crítico. Justiça, Mano. Não, eu acho que não bate. Mas, menu. os skates você lembra qual os dois que eu não entendo não eu acho que eu lembro é que os bichos era tudo robô tudo era eu acho que é uma hora que eu andei de skate lá e tem uma hora que eu desviar dos três foi lá foi massa não foi 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 muito forte para matar aqui os bichos não importa ou não importa quem eu sou é a única coisa que acontece é a morte eu vou cumprir a sua alma fora mão no teclado oh meu Deus não vem cá ah velho que ódio eu não vou puxar um milhão de dano e aqui quando eu vou batendo juntando essas bolinhas aqui tá vendo e essas que o que tá assim eu só posso usar ela quando tiver com essas bolinhas aí vem acumulando força aí eu carrego e uso entendeu mas usei hora que eu coloquei aqui que dá mais seis por cento de dano menos eficiente por dar a casinha mané partão Agora ele tem que falar aqui mesmo. Tem que matar aqui também. Vai ver se ele tá com raiva. Tem que tirar. Você não pode tirar. Você não pode tirar. E até mais. o o por isso é de tal que é bom o cara é rápido o hotel lá atrás para quebrar que não quebrou o que você viu o ai deu, ah tá E aí e aí aqui ó e aí e aí e aí e aí oi 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 pegamos um sangue você quer ver sangue eu quero o sangue o sangue o senhor não escorpião é por que quem tá dando um de dois mas você não eu não tenho nada tá vendo o bichão eu não tô sem os patrões da mão teclado é tomado uma então nada de dano aqui e agora tem muito O que é que tá com a carga? Nossa, mara que vocês conseguirem fazer por mim, eu vou conseguir fazer o conteúdo de tudo com vocês. É, mas já vai chegar. Vamos lá. Isso, esse bicho. Você tá morrendo. Não, você me pegou. Bate nele. Ae, não deu de deixar muito. Não deu de tirar uma ouvida minha. Aperta ela que já veio um de dois. Apertece. Isso, eu entendi. Mas é porque eu pensei que você tinha apertado. Aperta que não deu não, porque isso pode gerar. A shadow é eternal. Acabamos a missão. Cadê a missão que ele tá fazendo? Era no set? Acabou. Acabou. Acabou não. Mas não vai chegar desse que eu ponho. Isso aqui ainda não. Hã? Que? Era o sete, mas o sete não tá aqui. Então, por isso que eu tô falando. A gente ganha esse baú aqui. Pode abrir. É, eu ganhei esse não. Deixa eu ganhar. Eu já usei esse aqui. Não, então deve que você já usou. Eu ganhei agora. Esse aqui, você não ganhou esse baú? Não. Não. Fez a class? Olha ele ali em cima, né? Não. Que bom. Que bom. Não, presta. Tem que ser o mesmo desenho, né? Qualquer baú não. Vai. Mas ela vai estar lá embaixo, porque se eu ganhei agora... Às vezes algum item acabou e foi pra lá. Mas parecendo que você ganhou só a poção aqui, ó. Era pra tá aqui, né? Ganhei esse aqui também, ó. Você ganhou? Não. Ganhei nada disso. Não. É isso, não? Deixa eu ver aqui. Você viu o que eu tô falando? Ele não tá aqui no chão, não. Deixa eu ver o nome dele só. Aí, ó. Viu? Andei aqui e agora ganhou. De bem que não saí, porque não... Agora você acha que as pegam. É bug não. É porque... É, não sei o que aconteceu. Era pra ver automático. Ele nem veio o trem ainda. Vou ter que andar mais pra ver se vem mais. Não. Não. Não vem não. É só a caixa também. Pode pegar e pode sair da caverna com o 6. Certo. 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 Como assim? Pegando automático. Quando a gente mata o bicho, aí vem um atrás do outro. Um negócio atrás do outro. Esses negócios... É. Esses negócios precisam sair pra pegar. Góis dos outros. Ué, eu não sei se a Ana ganhou a missão, não. Deixa eu ver aqui qual que era que a gente tá fazendo. O seu, acho que eu lembro o nome. Aperta a cala, deixa eu ver se é essa. Não passa. Boa as partas do outro lado. Boa, a gente fez uma quest aqui que ia dar aquelas poções de skill, sabe? Mas ela não ganhou. Você veio por aqui. Tô falando que tem duas caixetas que eu não peguei. O que que pega? O que que pega? Vai. Que que pega, que que pega? Qual que você tem igual aqui a minha? Tem alguma coisa igual? Tem alguma coisa igual? o operativo é igual falar falar com o pai não é tá muito grande né não é só lembrar essa aqui tem essa é só ver o desenho aqui ó essa aqui é a sua tipo desligar a sonda não e não nós temos aqui uma vez se suporta que o povo vai dar problema não completei e é porque se não tiver marcado aqui no alt que para olhar as missão alt j não é só j não se é normal eu sei os diários acredita que não vai fazer a missão aqui para ganhar já tá marcado a gente fez a missão que as ganhas que o ponte a gente fez ela não já sumiu e olha aí qual que é isso tá marcado e não e dá para ver aqui ó isso aqui não é isso aqui não é essa aqui ela não tá marcada entra lá tem que que ter esse aqui ó esquece que o ponte tá vendo e não vai clica é mas eu não sei o que é tem que ter esse aqui eu tô te acabando de mostrar e é essa aqui é marca ela um de três vai e ficou lá embaixo e ele é porta para lá o teu eu não vou fazer o corpo que falou que dá item de tier 2 enquanto isso a gente entrega missão ali não sei se vai você que dá para poupar alguma coisa para ver se eu tenho 800 cristal azul eu tenho pedra poupar um só não compensa se vai só poupar um é só quebra essas pedras douradas aí se você não for usar e eu fiz que o ponte que eu vou deixar eu vou ganhar outro outro personagem também é só todos e isso não vai ganhar né e abriu tá roxa aí ó e pode pegar roxa também e não pega só não pega é amarelo você pega e se você não é esse que eu vou deixar roxa como que é amarelo olha posso ir a rua só e esse aqui é um pão de skill você pode o pai mas as coisas que ele é ei se você não tem um pão de slash rv'll e aí e aí aí e aí e aí e aí aí eu não vou ter que ir lá e eu não acho que você sabe onde é que é a atriz é a música que vai para lá O que você está fazendo? Eu tenho certeza que eles não vão fixar. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu tenho certeza que eles vão fixar. O que você está fazendo? 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 Eu tenho certeza que eles vão fixar. O que você está fazendo? 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 ela é suporte não é muito fácil e nem usa bosta nem uso deixa depois você vai quebrar e eu quero mais três e não tiver mais um número 3 aí olha aí olha tem porcentagem menor eu sei a 9 peça isso é horrível e também não tem como não tem como quebrar você não tem três mesmo lembra para quebrar tem três mesmo lembra agora sai daí fez o que fez né perto f2 e vai aqui ó a música via de três e aí e aí e você liberou também para pegar lá em cima tá vendo e não sei se tá liberado para pegar 12 caixa dessa life stone mano essa não precisa eu não beijou com a rapariga aqui eu não mato né nunca foi qual que você foi esses três eu não conhece e aí 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 e para chegar lá há lá já o que é calagem a aplicar aqui calagem se for isso aqui é e é lá mesmo é lá mesmo vai ter que ver a gente sabe não vai ter não 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 a gente vai ter que ir lá em cima e entrar naquela escada lá começado ainda tá caçando aqui para nós o que é o investidor o que é que não acha esse cubo aperta aí 9 bora lá a gente pode colocar para caçar um cubo aqui e sai daqui ou Fabrício Oi 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 e como é que você cancelou isso eu fui tentar tá para tirar o mapa pertei essa aí cancelou e o momento em planta e aí e como é que a gente vai conseguir esse material me falo de usar esse que não pode e aí não eu não vou fazer com a minha ah tá bom eu tô fazendo eu tô fazendo vai entrar lá nem se fala eu tô fazendo amarelo vai entrar lá hum e aí se não for minha sombra constante Pega essa planta, se eu posso pegar essa aqui eu posso Pega essa planta ali Não dá Pega uma parte de baixo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aqui pediu fazendo missão agora e a minha nem tá aparecendo né o que eu queria fazer o pai eu vou acabar aqui agora o parecer espontragação o a-ha já fez isso aí e olha o nome da missão lá de olhar vai vai o destino o que você tem ela aí vai ter que caçar no e aqui não tem nome e essa aí você pode tirar de punica aí ó e outra daqui a punica E aí a minha só tá na marca dessa e essa e essa aqui não vai sair da punica pode tirar E aí o que tá com isso aí que não sei que não sei que é essa eu tô lembra da sua nome chamava como E aí E aí e fugiu de 10 não sei o que é ela aqui mas eu lembro E aí E aí E aí o amor eu não sei mais E aí E aí tem só isso aqui para fazer eu acho que é só ver o negócio aqui e eu perdi a que se comandou aqui em calma E aí é uma peça aí esse aí da F5 eu nem tenho eu conversei com esse cara e sumiu a missão vai E aí E aí E aí e aqui rapidão essas missão tá tirando velho essa sumir não dá nem para teatro para teatro e tem que colocar aqui eu posso pegar Ah tem esse aqui que vai abrir a mãe não vai entrar ninguém eu peguei e eu posso cuidar o que é os tremei o ele é uma coisa e como foi e aí é um bicho bater não bater lá para pegar esse aqui eu não sei que você pegou eu tô pegando trem eu pego eu peguei um bicho e aí eu conheço que eu matei aqui ó vem cá cá você corta essa árvore e depois tem um negócio ali em cima para ver o mapa se água não sei de ver não sei de abrir e fechar vem cá a nota podida poupar junto esses trem né tudo está aí é o teclado eu estamos morrendo e agora ele vem e o Fabrício tá aí E aí Nossa tá aqui abre aí eu morrer eu tô com nada de vida cara eu vou morrer ai morri que é que o que que você tá falando eu não sei eu pude leve esse cubo demorar mesmo é demorar você tá fazendo de quantas pessoas não não tá achando para fazer não quantas pessoas você tá fazendo um pouco quatro não não tá achando aí é difícil achar no lutei dois eu falei para você que eu vou fazer para conseguir as pedrinhas eu preciso das pedrinhas poupar material poupar o level do item E aí E aí E aí E aí E aí E aí o que que nós vou fazer então agora Fabrício com esse personagem guardião aí já fizeram já compraram lá no evento lá do boss já já se já compraram lá no barco lá fora da cidade do barco é lá fora da cidade tem um parque tem que sair no mar para pegar ele fica lá ele fica na saída da cidade com que é a eu vou lá eu vou mas eu vou comprar com que o genacoin mas rola gastar vai para onde eu acho que tá ali já na coisa foi feito por isso E aí 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 e eu vou fazer essa missão aqui ó pode fazer E aí 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 E Vem cá amor, pra fora depois Pra fora? Eu compro, hein É Pra fora Aperta ele, hein, vai pro barco Pode comprar tudo? Não, certo Hã? Fabrício É, você compra, compra o que você for usar na sua classe do TR2 É, quantas eu ganhei, 900 daquela ali 666 Cara, eu não vou conseguir fazer o negócio do jogo aqui Pelo amor de Deus Ah, eu peguei tudo sem querer É isso? Tem, entra aí Eu quero comprar as pedras que você precisa Não sei quantas eu vou precisar Eu compro 22 O Bruno, eu vou sair aqui, gente, eu vou dormir que eu tô com sono Nem vou conseguir terminar as coisas tudo hoje Acabou a força aqui, eu fiquei sem força parte inteira Aí não consegui fazer nada Não é foda Eu só entro, eu só vejo vocês aqui no final de semana É, mas nem vai entrar mais Essa semana nem vai entrar Que ela vai entrar de férias Eu também É Beleza, então É, mas dá pra tentar Amanhã eu tô aí É, se nós chegar no item lá Nós faz uns trem juntos Se nós chegar em Punica Aham Amanhã eu tô aí Não, demorou Tchau, gente Falou, boa noite Falou, né, você também Comprou, amor Comprei Agora é só você voltar pra cidade Agora vamos ver Aí você vai reportar de novo pra qualquer cidade aqui Falca a larga Reportar pra cá e vamos ver se dá pra opar, né? Porque se não der, eu vou ter que trocar de chave Aperta aqui O que é pra fazer? Reportar lá pra cá laja Pra cidade principal ou aqui onde eu tô Calája? Onde que é isso, amor? A cidade principal desse continente Onde que tá? Quarta é M Que... Não, pô Não Quarta é só M Botão direito pra subir o mapa Sim? Aí, ó Aqui Leandr, que eu tô Isso Aí você vê lá em cima Que a gente comprou os materiais Que precisa ir pra... Ou qual item? É, não vai lá Olha lá, tá vendo? Comprei as pedras, ó Hum Deu Acho que eu comprei pedra demais Não sei Tomara que não Por isso não gasto dinheiro à toa Uhum Porque é até 15, né? Não, é Não, deu por comparação Nossa Você compra por semana também Nossa, sacanagem Vai dar pra upar algumas aqui Tem uma cita que vai demorar Mesmo se eu conseguir Não vai dar Porque você também tem que conseguir Nossa, eu vou gastar tudo aqui, ó Vai gastar? Aí eu... A porra vai dar só aqui Não deu Tá tudo verde aí Não tem nada vermelho Tem nada faltando Ah, tá Entendi É Meu Deus, poupar um de cada só Eu fui pra... Deixa eu olhar Amor, fui pra mil e sessenta Falta mais quarenta ainda Uh, mil e sessenta Tá quase Já que não tá achando o cubo Ó, falta mais um personagem Pra entrar lá O cubo Mais um só Mais um só O cubo dá e vem Não esquece Onde está seu Bifrost? Hum... Porra em Deu E o Cete está em Vermiclast Ó, esse aqui Tá com o Cete Tá com quanto? Mil? Quanto? Mil e cinquenta? Não, você tá mais, né? Com mil e sessenta Tá... Pronto, né? Uhum Deixa eu só ver aqui, ó Daqui é um negócio de... É um N Olha lá, tá vendo isso aqui? E tem um monte de coisa pra gente pegar também Que não é pra pegar esse personagem, ó Esse continente Tem uns que dá poção De... De fazer tantos por cento do mapa Vai dar aqui, ó Esse aqui vai dar, ó Não Tem uma que dá skill point Não Esse aqui dá, tá vendo? Tá de Lutera Tá Lutera Lutera Cidade Cidade Mostra que a gente tem um pouquinho por cento Abate o inferno Não dá O Charidal Chunchari? É, o que é pra lá? Mas vai fazer nesse? Pra chamar o... Tá de olho? Pode Aperta Deixa eu ver onde é que tá assistindo aqui Esse aqui tava velho classe Isso E o seu... Bistroche Onde é que você marca? Esse aqui você pode importar por aqui também Você pode escolher em qualquer lugar do jogo E explicar Qualquer lugar do jogo que você escolher Esse aqui você marca Aí depois pode teleportar Ahn... Pra onde eu quiser Mas o Char é aqui, ó Cadê? A Mica? O Char é aonde? Ah não, aqui, ó É lá Aqui em cima Tem que fazer as partes daqui de cima Todos em cima A gente tá... A gente tá aqui Tem que viajar de barco até aqui Acho mais fácil viajar do que é do que Que tem de Lutera também, né? O Westf Lutera Lutera é barco também De barco também Vamos fazer um negócio aqui, ó Pra ver se tem teleporte pra lá A gente pode pagar O teleporte aqui perto desse papel Acho que foi no M Botão direito Cidade do porto Isso E perto do papel Eu não sei se vai cancelar o nosso cubo Até agora ele não cancelou Tá faltando um cara Nossa Nós, desistiu Ih, falta o turismo, então Ah, nem ele aguentou esperar Se bobear Vai botar pé de Char jogar pro jogo É, né? É Pode ser? Tem o 8 O que você preferiu? Roda os dois Vem pra cá, né? Ui Pode escolher Vamos, hurry! Aqui dá pra teleportar, ó O Shari Tem que não ativar-me Não dá pra explotar Dá pra Lutera Ah, dá, dá Lutera, dá Lutera ou Sunshine? Quanto cê quer ir? Pode ser Lutera Pode embarcar? Pode Embarca E completar 70 Ah lá, e se aperta N Você vê quantos por cento cê tem de lá É o West Lutera, né? Que dá a poção É Ela já tem 50% Aí tem que fazer as missão, ó As duas, já, a gente fez aqui, ó Essas duas aqui Tem esses mapas aqui Tudo que cê fazer isso aqui Cê vai Cê vai ganhar, né? Quando é 70% lá Cê vai ganhar isso aqui, ó Isso aí é bom, né? É disso aqui, ó Aí eu acho que pra fazer aqui Tudo que fazer, ó Acho Ah, precisava saber com eles, ver se missão normal dá Como é que a estrela teleporta? E a hora que tá aqui? Tá demorando É, Thaís, tá vendo? Você entrou junto? Oi? Entrou junto, eu tô aqui É 4 segundos 3, 1 Não deu Não Que susto Que coisa que me dá Não, esse tempo é o todo É Mas entrou de última hora Aí você quer Aqui as viagens Talvez não é pagar Ó, talvez não é viagem de barco Não é pago e já vai É só pra mapa novo Que não é vai precisar agora Viagem de barco Ou pra ilha Que a ilha não tem isso Ao menos você marca lá no que é Bifrost Aí, aquilo ali, do amor É o West of Lutera Aí você vai apertar ele E voltar Voltar West of Lutera Aqui, ó Você vai vir pra cá Deixa eu ver se é esse mesmo Não, esse aqui que não está Não vai transportar a aça aí, não? Vamos teleportar lá pra cidade De Lutera Vem pra cá Peraí, de novo O M Aqui Cadê Lutera? Aqui mesmo E... Só ele teleporta aqui em cima A gente já aproveita e faz a missão ali Aí depois a gente vai teleportando debaixo Faz aquela lá Só de ir lá, né? Pra completar É Só que eu precisava saber Se aqui a porcentagem vai de quest normal Ou não E qualquer coisa A gente pegava as quest normal E ia fazer Até dar 70% Porque Lembre de ativar a sua tricleta Isso não Se a gente achar a nota por aqui Deixa eu ver o mapa Sem perguntar as meninas Mas eu preciso Isso aqui é o Ash of Lutera Isso aqui tudo é Então aqui tem que ter uma missão pra nós Nesses lugares Eu não tô vendo missão Tá vendo? Alguma missão Algum mapa Você vê se você tem Mas já fez tudo isso aqui Nessa época que a gente fazia todas as amarelas Por isso que nós temos 50% É, né? Fazia muito Fazia tudo de amarela que tinha E eu não sei como é que faz pra ganhar esses pontos aqui Nós devemos preparar Isso aqui é lá de Stronghold, né? Pegar essa? Porque essa aí não tá marcada ali no mapa Aperta o J pra você ver ela O que tem que fazer? Essa aqui, ó Tem que digitar Algumas dessas coisas aqui Essa aqui, né? Vou marcar no mapa Colocar política Respeito e educação Respeito Não, tem que escrever aí Respeito Olha só tem Ah, dá pra trocar o instrumento com ele, viu? Pera aí, bicho Ele fica quieto aqui Olha aqui Você apertou o T, ué? T? É, o T anda automático Ah Então aqui O bicho fica quieto, velho Que ótimo É tudo fora de controle Ai, ai Deu, deu Respeito Olha, eu fiz três coisas com ele aqui de raporte Sério? Uhum É o último? Ah, não tem como não Não dá, não me enora eu não vou estar com os trajetos e também não dá 400 de afinidade hoje tá 200 eu sei se dá 400 não pode levar ele e eu tava o meu poupa você também com ele ó ó lá o seu um rapidinho eu preciso de 7.000 pra passar por nível 2 e da para mostrar outra olha o tanto de ponto que eu preciso 7.100 só de 2.000 aqui toca instrumento você tocou deixa eu ver o que pediu da missão aqui jota você pôs isso aqui ó conversar ai mesmo eu sempre esqueça a mão obrigado porque se conversar não conversar deu a missão esse conversar aqui ó aí você vai teleportar na missão é um ponto de afinidade gente tá 51.52.1 aqui depois vai ver se vai entrar mais quando esse teleporta ali para baixo teleporta o e aí a palavra que eu gostei embaixo lá o trem rosa ah tá e isso vai conhecer nesse contato da ação aqui o ruim para gente completar essa porcentagem de aumentar acho que a gente tem que fazer as quest e as duas já tá vendo acontece a minha aqui ó no nível hard para nós fazer mas podia fazer ela rapidinho ó ó eu dei a parte dessa que teve conversar e tem como mandar música também para ela o que que você tá fazendo mano o que que você tá fazendo tô perdida e aí e aí e aí e aí Eu tenho muitas letras, mas nenhum deles me assustou bem como esta Desculpa, tudo é um pouco desculpável O que é isso? Ali! Vamos pintar! Se ele faz certo, o boleto dá o Aqui, olha Quem? 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 Esse aqui também ganha ponto, eu ganhei 201 Eu estava aqui sobrevivendo Você veio Você não está morta, não é? O que é isso, meu Deus? Isso aqui é tudo? O que é para fazer aqui? Lá fora, você acabou de ver Antes de começar a receber essas letras Alguns dos meus clientes experimentaram desculpa Ou até perder a consciência Porque tem aqui em cima também Eu nem tenho a seguir Deixa eu ver Não, aí? É aí embaixo, olha É aqui Eu já fiz isso aí, já estou fazendo outra Eu já fiz isso aí, já estou fazendo outra Já Eu ouvi Eu ouvi que a Miria colocou uma curva em pessoas Houve uma desculpa epidêmica Você quer saber o que eu estava falando? Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi que não está dando Porcentagem a essas pessoas Eu ouvi 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 Eu e Eu ouvi Esses vales aqui, ó, tá falando nem descoberta, né? Não descobriu. É os maus aqui. Ó, tem que ir em cima de novo, vou teleportar. Puxa, gente. Eu achei. Lembra de atingir em sua trilha. Tchau, Marjão. Hum, deve ter acontecido antes que eu vim aqui. Não, será que vai crescer? Puxa, ali, pelo menos. É, agora tá três, o cara não saiu, não. Pô, tá mais cinquenta ali, deixa eu ver. É, não, pra você faltar cinquenta, pra mim falta quatro. Não, pra mim eu falta, eu coisei, ué. Tá, cinquenta e seis. Acabou ou não? Acabou ou não. Cadê ela? Cadê ela? Aqui embaixo. A minha tá te fazendo ação. Hum, muito. Eu não tô ganhando nada disso, então, a gente vai ter que apertar M e caçar algum mapa aí, ó. O game todo a gente abriu aqui. Ah, eu acho que é aquele ponto de verificação do mapa, sabe? Que a gente clica pra ver. Tá visto. Eu acho que é isso. Eu vou abrir aqui o negócio pra ver se é isso. Eu acho que dá pra conversar com essa moe aqui, ó. Ah, ela é de raporte também. Ah, aí ó. É só conversar aqui, ó. Olha lá. É, mano, tá bom, pô. É um carinho, ele fazendo a mesma coisa que a gente. Muita gente não tá com quest aqui, pô. As quest funcionam. Cadê aquele site do mapa? A gente vai ver a 56. E fica 70 pra ganhar. Aí você tem que fazer coisas desse mapa aí. Acabou. Perfeito. Olha o Ash of Lutera. Olha o mapa. Aqui, ó. 他的 contos de vista mostra. Qual que a gente não viu? Vou olhar o mapa. Só pra ver se é isso mesmo. Tem que ir pra lá e pega. Sívia... Show vimos isso. Florencias vacas. What are you doing? Nice. Tem um espírito com flor, velho Esse aqui, Stormer Groto Gente, velho, não sabe Quem usa Stormer Groto Me ajuda a gente Esse aqui é qual? Não é Aqui, Almo, pode vir pra cá Nossa, pai, onde você tá, criatura? Você acabou a missão? Vem É no M Deixa eu ver, fica aí, talvez eu consiga te... Uma daqui só que vai sair da Dungeon Lá da... Cara... Ih, já saiu Ah, já saiu? Já Ninguém aguenta esperar, credo Aqui tem umas vistas Um Floor Bad É... É isso mesmo Vamos lá, porque é isso É isso mesmo Vamos lá, porque é isso É isso mesmo Que lindo, depois não é pra lá Vamos fazer isso aqui E ver quantos porcento vai aumentar Aperta ele, vê se ele já fez Aperta ele Ai, já tava ali agora Fecha então Eu tirei Apertei em Apertei em Aí, ó... Esse aqui, esse dele aí não fez no Hard Vou pôr ela fazendo Hard Tá E, ó... Vai tentar uma... O que que deu? Vai ter que teleportar pra cá Ai, eu pego deixa eu ver Se a porta da onde eu to Tem... Felix... Volta! diagnosed O que? Vai ter que seguir? Eu não sei Vai ter que ir Não внимание Ah, euER Ficou O que é astronauts 6 под? Eu Oculus e depois né vai para esse trem Rio aí para fazer essa da e ó pegar o mapa que tá aqui que a gente pegou não pera não 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 é não pode aceitar tá muito difícil e nós já fez você lembra qual que é qual que é esse ó tem até missão eu já fiz esse tema não muito tempo eu tenho que matar esse aqui na época não é pegar os macos o cabo são lá para precisar comprar né nosso intuito mapa meu Deus é zero doido o mapa tá cheio de macos que eu cheio de macos que eu pego o que é isso aqui peraí tu peraí aqui ah eu pensei que era bolsa de bolsa de sei lá nossa eu errei literalmente eu não vou acertar nele eu não vou acertar nele eu só se banquei vai sai pô sai Ah, que amei? Ah, que amei? é pedra e 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 mais um gente viu é mentira para lá de lá e os paladinos eu peguei essa espada eu com a mão e não tem escudo para dentro do teu cheiro E aí E aí e tem um monte aqui eu tô morrendo aí eu não vou usar isso e se deixou é mania é muito bom é que você nem precisa esquentar com o dedo é porque é muito fácil e não sei se você tá parado deixa eu te bater aí agora eu tô não tô precisando a isso aí que você é que a gente passa aí ó ó e ela na frente vai sozinho E aí E aí o que é isso que eu te bato é e dá 4 ela é o tanto a nossa vida nem faz costas olha que os números que você tem que dar 44.000 agora usamos que em área é essa ficou errado miserável vai morrer E aí vai nesse trem azul e está difícil viu viu aí difícil é melhor não está forte agora eu pensei que era quando a gente leva muito baixo e abraçando essa cachetinha e faltando uma eu o que é bom eu vou mostrar isso eu acho que é bom E é o monstro ou o monstro? Você quer que eu volte? Ah, não, não é não. Ele não... Até o normal, dá muita coisa, velho. Como assim, normal? Se dá o ataque normal assim, tira muito dano dele. Ah, não. Fecha. Vibrim é um barulho. Vamos lá, vamos lá. Tá quase Tá quase O que é uma mania? Quais maneiras vão passar o poder de origem? É esse poder de vir um anjo lá do céu Esse aqui também é bom Eu tenho sede Tem que andar muito Eu acho que não é bom Ah bicho, vou te matar Olha os item maior lixo, olha o que é perto de 3 mil de defesa Ah não, esse aí é um item maior ruim que tem Os item que não é pegava e na época não é pegava que eram os bão Aqui você está Você é um item bravo Nossa, quem é os credos? Esse aí tá pior ainda Olha lá 9.880 Vou perder de arma Olha o chapão, cadê-lo Isso aqui Já matou Nossa Acabou Aperta ele N É o meu aumentou 57 57 Não estava 56 Não, mas para deixar 70 eu vou demorar com burra Aumentou 1% 2 Só de fazer 6 O que mais falta? Abrir esses lugares Vamos ver o que foi O meu só um, porque estava 56 né ai tem ó, tem essa daqui ó se vai não pegar E tem história Ah, história escondida história escondida? é pode sair agora você vem cá ó vai nesse mapa aqui ó sub-heel e aí a mãe vai teleportar e aquele portar aqui ó a polícia sub-heel oi 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 a gente vai liberar o trem do mapa lá de vista vamos ver quantos porcento vai aumentar o meu tá com 53.3 amor planta árvore pode escolher oi 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 a mim e aí se euرia cal iteration right aqui 23.3 vamos ver quanto que vão mental é 54 E aí ó e aumentou muito então eu vou pegar lá agora para ver quanto que vai no meu e o fato e a nossa fazer isso aqui vai demorar demais eu quero tentar fazer o pai você pegou para mim você pegou isso aqui ó e o meu de 57.7 0,7 por cento e esse aqui precisa de oito pessoas não tem essa divisão esse aí oi três pessoas olha tem três meu Deus amor aí beleza aí tem que olhar qual outro que eu não eu não tenho isso acho que você tá esse aqui ó o livro Overlook que merda essa eu não volto o ano é que a click Overlook é Dricone Plains e vamos teleportar para lá aperta ele aqui ó de barra e olha meu e depois vai teleportar aqui ó eu queria fazer uma missão amarela para mim é mais rápido mais fácil mas de coisa boa mas é melhor né mas de conversar é só que não tá tendo para mim uma aqui no mapa é estranho nenhuma deixa eu ver para mim aí você vem cá ó aqui tem planta pode pegar as plantas aqui ó a planta aqui eu vou dar um hit na irmã to make it more can't use a skill aqui não é bom eu vou ver quantos que eu me deu aqui vai bater parece que planta não tem uma vai ter mais planta aqui vai pé vai 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 o 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 Pode vender não. Pode vender. Tem um baú. Pra mim não. Lembra que vai morrer? Os bichos eram fortão. agora vou lá descontar vai começar forte mas teve que nós tinha que você viu que eu não tinha até deixa de palhaço de palhaço de bicho é a gente vai ser que vai ser agora agora eu não vou ficar no meio para matar eu quero esse cara que eu vou matar faz é forte mesmo se chama muitas nós vem para se perder com ninguém mas cara aqui eu não tenho nada e se livrar aí tem nada você ganha bolinha verde, velha amarela, você mata esse cara... que eu matei esse amarelo ai, eu matei, eu estou não veio um monte de porção porção tô ruim, bora vazar, pega o cavalo muito? é, pega o cavalo e esse bicho aqui tá você pode matar e esse livro vai te dar negócio e vai te dar porcentagem TV não usa vem cá o caramba esse qualquer vídeo do mapa pode brotar na sorte e ali na frente eu uso para ver porcentagem a minha 70 porcento é muito velho e quanto a questão fazer aí aperta ele olha e usa o livrinho olha que ó 59.2 e olha lá agora e olha lá o que eu tenho é ponto 4 0,2 0,02 e agora é só apertar ele e ver qual que não abriu ó falta três mapa please feed grave lembra esse nome onde ele vai lá e dele foi história é muito ruim o que nós abriu o que nós abriu o que é que é que é que eu não estou ouvindo e aí o que é que eu estou aqui amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ela fica com boa lá e é difícil e ela quer dizer que ele morre já tá todo mundo sei que tem algum lugar para abrir a fazer que anda aqui é e ela é em cima pode subir E aí ó tá vendo eu tenho 6.7 Oi e aí E aí eu respondi esse que é o mais difícil em 56 depois 57.4 a moça e agora só tem quantos para mais abriu só tem mais dois o do bandido camp e beautiful short e deixa eu ver onde que é esse aqui opa e nesse mapa aqui ó então tá eu vou seguir tem muita coisa aqui ó e é esse a hora e eu vou te importar daqui ó o mapa um crônico em choque ó te mostrar se olha aqui e olha aqui fora esse aqui e eu te importar aqui isso nossa quatro pessoas nossa só dois e aí povo não aguenta esperar é porque talvez as trocas de continente aí tá certo ou não existe mesmo aí o daquilo que tem aqui perto para nós é uma coisa que eu tenho falando que é ótimo a pouco não é pegou é porque não é pegar o negócio aqui ó em casa a missão mas não é fez então tudo é que tá aqui ó tem não vamos lá pegar visão a visão não era descida eu tô melhor Você vai conseguir 60 60 você já vai ganhar um livro ali Que eu não sei o que é Você não já não tiver conseguido 38 Acho que você já deu 60 Aí ó, você já liberou O livrinho Já deu 61 pra pegar Agora esse aqui é o O bravo Bom Agora só falta um E tá aqui nesse mapa também Esse aqui ó É perto de nós Nada Então Vou colocar o portal mais perto Esse aqui Ó, é mesmo assim ela é longe Ó, não tem nem um caminho não Poxa Vai ter que ir pra portar Ó Vai ter que ir pra portar, ó Aperta aqui ó Tá lá embaixo? Vai tá aqui né Deixa, já entendi Tem que ir pra dividir em dois Ó, aqui tem plantas Pode ir pegando aqui as plantas Não tem nada que reportar Olha só Olha só tem um negócio aqui Tá, pensa que nem eu vou ver aqui Tô pegando aqui Tô pegando, não vai atrapalhar assim né Tô pegando de novo Tô pegando de novo Ó, aí De longe Os de longe É assim De perto Não De perto Também Foi do mesmo jeito Aí para Pega lá, tá vendo? Como eu não fosse Olha lá Como eu não fosse É que tem alguns É que tem alguns que cancela Outro não Ah, não Não sei Não sei Pera porque é de longe Mas tinha dois arqueros Me batendo aqui Peraí Bora 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 Meu Deus Você foi pro lado errado Você não tá aqui Pegando planta Vai Como eu sento aí Você não tá aqui Tem outro lugar Aqui Você Eu tô aqui Ué Ah, então Vem cá Tô viajando Desce aí Você subiu muito Tô pegando Tanto Fechamos no caminho Para você Vai ver Viu Vai ver No caminho Que é longe Tem um monte De planta Aqui no caminho Pegar Deixa eu pegar Só tipo Que vaza O caminho Você vai ver Vários 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 Cadê Eu Amor do céu Ué Tá vendo Esse bicho não dá Que raio Você tá Do montão cavalo Toma porrada Nunca vai dar É, mas era pra dar Não era não Fazendo o negócio Da planta Não, o cavalo é diferente Não tem planta pra caralho Aqui Tô mostrando o caminho Tudo errado Não, eu posso passar aqui Aqui, aqui, aqui Vem aqui Pode ficar aí Tô pegando planta Tá se pegando Mayhap Não upo Deixa eu ver O L Não, mais uma eu upo Tá, eu vou falar Mais uma planta que eu pegar Vai ter mais pouco também Deixei ser tudo certo Isso aqui Lá no mapa Não Vai ter um marco Tá, eu vou falar Pra mim Deu uma missão de tempo Por você não deu Não 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 faz Não cai Faz Matar esses aranhas Ai, ai, eu tenho Até que eles Vem, gente Ai, deixa eu Pra mim Ah, não, deu Eu faço É porque a gente Tá em parte Chegou uma Copa, né Não Só vai lá pegar Aí depois Aqui em cima Tem um Uma vista Meu até agora Não deu 60% Pronto Pronto Acabou esse mapa já Não Não, mapa não Nela A gente libera Todos Aperta aí Pra você ver Aí tem que Matar esses bichos Aqui, ó Tudo Headed Lizard Cuidado Acho que esses bichos Aqui, ó É esse aqui É esse aqui É esse aqui Mesmo Dado em breve Eu matei Aperta aí N Você vê qual que você matou E qual que você não N Aí, ó Isso aí tudo Você matou igual o meu Falta esse aqui, ó Vamos ver se você tem Eu vou olhar aqui, ó Nesse mapa Tem esse aqui Cuidado em breve Esse aqui você matou Zelaute Pirate Panther Vem aí Qual que é esse? Zelaus Vai passando Desde o primeiro, né Que você fazer Esse aqui é o que eu matei Tá vendo Mas tem que passar em todos Deixa eu passar Não vai Zelaus Não sei o que Não sei o que O meu tá É esse Ah, ah De montar Ah, não Se eu tá De outro Se eu tá De Vai lá no meu Se eu tá Em outra linha Digi Eu também Não tem Não tem Não tem Não tem Pirate Plumber Não tá Pedindo Esse Esse Mapa Aqui Tem um monte Mas é Tudo em Tem aqui o Friendly Eggers Ah, esses aqui acho que... O que é o Seel? Tô vendo nenhum desses não, hein? Friendly Zip e Mage E Friendly Zip e Eggers Tem dois aqui, ó Friendly Zip e Mage e Friendly Zip e Eggers Então esse aqui é o... O Agoros que tá pedindo Esse mapa é o Boreia dominando Vai lá, vai lá Aqui Pode teleportar lá pra cima Vão ver quantos porcento Quantos que tá o Seel aí? Quanto meu tá? 72.4, meu tá 59.3 Vamos matar esse bicho Vê quanto que vai dar Vai matar bicho no hit, né? É... Tá sim Aqui ó Aqui ó É ele aqui, ó Esse cara forte Mata... 29.3 Não mudou Vamos ver se apareceu lá completo Não, mudou não Tem de Agoros Aí foi, né? Matou ele Tem de Agoros Aqui ó Acabou de matar ele Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Mata mais de um Aqui tá marcando Eu tava aí, né? Olha aqui ó Tem aqui ó, aqui em cima ó Vem cá Vem cá, você ganha só você perde Eu matei dois agora Vem cá Eu digo Eu tô indo, mas eu acabei de matar dois Não tem como ficar sem não Viu? Que não completou lá Não, 59 Aí ó, agora Era esse aqui, tá vendo? Os outros não dá Pronto Agora tem outro aqui Que é o O Zip Mage Já deu porcentagem Deu pouco Vou pegar o cavalo E o Mage O que é isso? O que é isso? Tem seis pessoas, amor De novo O que é isso? Vai dar? Vai Tem seis, né? Deve dar mais dois aí Se esse cara não tiver saído Já tinha dado O que é isso? Então, a gente O que é isso? O que é isso? Fez barulhos Você tá aqui sim Eu me fez barulhos Eu já tinha entrado nesse guerra Eu escolhi Você tá aqui Eu não sei Mas eu strawberries Eu pegarei Eu acho que está набrando É 1 maior una Ah... Eu cours Eu acho que a bora Eu não sei tem que ficar ruim, mudou 63.4 mudou 63.4 já tem que matar esse aqui agora deixa eu ver se eu devia não vem, eu já tenho quebra esses itens, tem tudo aí que pegou vergonha quebrei a gente com isso pode usar tá bom, vamos achar o outro E aí 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 Onde que é isso hein Ó, tinha a missão aqui Vamos lá fazer ela Eu tenho também Vamos Vamos Aqui não volta não? Tipo assim, apertei aqui, aí não volta não? Não Tem que ficar aqui Tem que ficar aqui E aí Quem é? Não foi Não foi Ainda tá com seis pessoas Mas se ninguém sair Tem que sair Tem que sair E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora 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 E aí E aí E aí E aí e aí ó não fez ele vai limitar tá pertinho E aí eu ia lá onde é que tá eu tô pertinho não tá não né tá lá embaixo mas tá aqui né tá aqui né por aqui é assim mesmo amor e não pera é aqui Ué não sei opa aqui tá outro a nada aí E aí e aí é esse mapa aí amor é diferente mapa a gente tá em qual a gente tá nesse e parece que sim eu tô em qual não tô entendendo a gente acha que tá no de cima o põe no de cima lá não é nesse é diferente esse aí não é nesse também ó não é nesse aqui é de certeza a gente tá nesse amor a gente tem que teleportar a gente é diferente aquela parte ali é porque a gente tá nesse a gente tem que vir nesse é nesse que foi lá no outro põe lá que ele tá não é isso esse aqui não tem lá esse droga aqui ó é porque é nesse aqui ó clica aqui teleporta e você aqui mesmo é ele mesmo é isso é onde você foi aí é é e aí tem dois bichos aqui não você vai dar setenta por cento meu não é não é que é isso 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 que é milagre amor que tá aqui ó aqui tem um ó o médio lei Flamengo será que nós já fez esse médio Flamengo aí ó não fez tem outro aqui ó ó vim porque tem um bicho aí deu é o que tem a cabeça desse agora tem mais aqui aqui no mundo já meu tá 61 se eu deve tá mãe de 61 o meu tá 64.1 coleta material se vê vê aqui tá com certeza que a água vambora agora tem um aqui embaixo e aí 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 e e aí 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 não dá nada só vem por cima vai pode ir não faltava um cara aí que é o que eu bosta aqui eu vou olhar o próximo um cara em faltava e por isso que não tem é desse mapa aqui fechou e faltava um cara E aí é brincar E aí E aí e ele tem um pedido negocinho livrinho e esse aqui tem um bolo aqui quem que morreu muito rápido e eu tenho dinheiro e planta e eu não completei isso aqui eu parei que não completa para nós e aí achei entrando aqui ó peguei ó a deu para mim também e deu embora e deu não deu não deu não deu quer dizer para mim deu se eu deu e aqui acabou desse mapa e aí e aí e aí e olha lá o MC e aí e aí e aí eu tô só um ali que a impressão é eu tô só um aonde ali ó e quanto você tá o seu só e esse aqui eu tenho três né na verdade esse aqui vai lá vindo aqui chatinho cinema não é agora minha velha é o seu mapa e é black aqui ó aqui e a porta aqui não não viajei direito aqui né e eu vou esperar você abrir e aí aqui tem um cara mesmo conversando aqui tem uma aranha uma aranha e ali tem aranha e depois eu vou faltar só dois só ah não velho te faltava um cara que tô dois pois é deve que era essa vozinha mas não tem planta pra caralho e planta eu vou pegar pra você ficar ó tem uma planta aqui velho e aí vem cá pra você ver aqui 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 e aí e aí e aí e aí e aí o que você viu que nascer a cobre rola e aí e aí e aí e aí e aí a aranha por aqui e aí e aí e aí tá pegando eu achei o que eu achei o que eu achei o que eu peguei de leva a ver se é quatro oito alguém que tô alguém vazou hein só porque tinha dado velho completou a missão e completou agora só falta dois que é um estúdio e o Loni mata essa aranha e pode pegar o negócio e matar na cabeça dela já fez ela acabou de matar eu acabei de matar então eu preciso usar o do Loni some e e red oi 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 achei um fica no mapa de orica eu vei cá eu digo que eu digo que é o play oh e agora ou nunca da porta para lá eu quero ver se matar esses bichos e aqui nasce o bicho tem que sair daqui eles nasce toda hora não deu não não aceitou sério não aceitou vai achar tá faltando um aqui ó vem aqui ó pera aí ai você quer a cobra né oi tá m dori também e transporta aqui para baixo e aí e vai faltou um cara velho não vai começar aí tem série nova né porque não terminou não vai começar aí não vai esperar essa trem chamar vem para cá e a série nova porque não tem mais o nosso série principal a melhor de todas aia né paia vai ver demolidor só deixa esse cara aí é demolidor vai ter que ser né é o nível falou pode ser pode e você pode do que a série ai é porque você falou que é tipo justiceiro que ele é cego que é que ele é tipo ser só que cego aí sei lá né se fosse tipo justiceiro para mim pode ser e eu estranho que não vai não vai ver a mão primeira vez primeira vez cara vai xingar nós xingar nós a gente manda mensagem para o lucas e para o cara lá que lucas e os barros é novo ele te ligou né aqui mas eu vi mas eu vou saber de dar certo né tá não aperta f5 aí ó é psico be careful expect the worst everyone que você vai ficar junto é você amor eu vou ficar aqui e a senhora vai ficar junto não eu vou ficar nessa o caralho eu tinha que escolher a cor é porque são dois grupos né aí se fosse seus buff vai pegar só no nosso grupo olha que massa tu olha seu ver azul meta verde tá meu para ver que massa você tá velho qual que tá verde qual que tá azul que eu não tô entendendo eu tá verde o seu tá azul é por causa que o seu é mais forte né tá vendo o meu tá amarelo tá assim você pode não sei acho que é porque o seu seu brilho é diferente do meu é mais escuro vai ensinar pode interferir não falando azul né o azul e amarelo tava nítido que tava diferente o cara deve estar puto mas não cortou o porto faltando só eu não dá para saber quem que é ué a bala olha nós não sei o que tem que fazer quando o porto esperando né aqui e aí nós estamos debaixo da água velho a pala olha os caras xingando olha os caras xingando ahhh eu não vou rolar a cara desse cara o cara já para esse caralho seu cordo que a senhora é ai meu deus cadê é diferente não é a irmão eu não sei não é soco viu nossa deus é uma massa amor ou é soco a mão dele de ferro é tipo de ferro para atacar mesmo nem se falam em o número não só cão que a sua pessoa tá levando fogo pegando fogo igual a água que massa só eu que to de arma por isso que eu to azul você tava batendo um monte de gente nossa o cara que eu tô sério demorou um ano para entrar e o cara que eu tô eu tô chamando para ir lá demora eles marcar no mapa será entendi verdade o e aí o cara que eu tô mano esse que parece aí para até rio ali e mas só tem sete pessoas não é difícil né é mas demais jogador não muda tudo né e coisa que não dá para ver se não vai cair você vê um cara puxa 1.500 talvez não vamos jogar você vai cagando o cara foi que tá mano essa foto é eu sei vou tirar com essa não é nunca viu aí não quer ver ah tá vendo tanto de gente tá vendo ali tava desconectado é dois grupos esse é o nosso outro grupo entendeu tem que pegar suas plantas aí é essas pessoas e a gente tá com o personagem já agora que eu vi também meu Deus tá vendo essa vida aí azul da cabeça respiração de bordar o que você recupera na planta eu sei que menos tem ela vai acabar você morre o que planta aí ó o mapa tudo roxo e esse gente eu também deu a vida aí a cabeça é o bom respiração vocês acabam